Seja bem-vinda, Rosinere. Ela estava comentando comigo que está estranhando o friozinho aqui do Sudeste, né? Muito frio. Mas também lá no Recife, aquele calor gostoso. Muito quente, mas é muito bom estar aqui em São Paulo. Estou muito feliz. Muito obrigada também pelo convite. É, porque você também esteve lá na feira. Está abastecida de tanto carinho. Com certeza. A gente fica contente, viu? Obrigada, Beth. Você ter vindo aqui combinar conosco e ensinar uma pet para o nosso cachorrinho, para o nosso gatinho. Também dá? Dá sim, então. Gatão, né? Olha aí, gente. Que tal a gente fazer uma caminha nova? O que vocês acham? Uma caminha nova para o seu cachorrinho? Olha, esse mercado está ajudando muito, né? Muito. Cada dia a pessoa tem um cãozinho, um gatinho. Então, esse mercado cresce cada dia mais. E tem tecidos muito bonitos para você fazer, né? Vamos começar, Rosemary? Sim, vamos. Aqui eu trouxe ele em uma versão menor para ficar mais fácil para você que está aí em casa fazer. Eu vou passar as medidas exatas e você aí vai desenvolver o tamanho que você quiser, porque a proposta aqui é ensinar para você. Ótimo. Passo a passo, né? Passo a passo. Lá no site eu já deixei disponível. Ah, daqui para mim. Certo. Lá no nosso A12.com barra combina você encontra, então, gente, o molde, o modo de fazer. Muito obrigada, viu? Muito bem feita. Essa caminha é para um cãozinho pequeno. Tá. Se a pessoa quiser aumentar, é só medir o cãozinho e aumentar mais 10 centímetros. Ah, tá bom. Certo? De acordo com o porte do cachorro. Então, vamos lá. Aqui eu estou usando dois pedaços de tecido, 100% algodão. Eu vou dizer as medidas que estão lá no molde, tá certo? Bem, aí aqui você vai cortar 90 por 90, um quadrado. Eu quero dar uma dica também, Beto, para o pessoal de casa, quem tem uma fita métrica, colocar aqui na ponta. Mostra aqui para o meu amigo. Isso. Aqui, colocar aqui um ilhóis, porque vai facilitar na hora que for fazer o círculo, certo? Aí aqui você vai... Eu ia perguntar para você, por que que tem esse ilhóis? É para facilitar. Você mandou colocar, então. Não existe uma fita métrica assim. Não, não. Aqui no centímetro você põe aqui o ilhóis, porque facilita. Quando você for fazer o círculo, eu vou ensinar tudo bem direitinho. Ok. Você vai pegar aqui o tecido, 100% algodão, ó. Assim. Dobrar. Tecido de forro e tecido principal. Você aí usa o tecido de sua preferência. Opa. Vamos lá. Dobra. Ai, vamos lá. Pronto. Dobra. Dobrou. Dobra novamente e acha aqui o meio. Achou aqui o meio, você vai abrir. Aí vem a hora mais importante, que é a da fita métrica. Você ou usa um agulhão, ou usa um alfinetinho. Achou aqui o meio? Aí você vai medir, ó. Pega aqui, põe aqui, ó. Opa. A caneta. E faz o círculo, ó. Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Deixa eu virar o tecido pra você. Certo. Se correndo aí, né? Você pega um lápis ou uma caneta e vai facilitar na hora de você fazer o círculo, ó. Gente, gostei. Como um transferidor, né? Isso. Ó. Certo. Ah, compasso. É, um compasso. Um compasso. Um compasso, verdade. Fez esse círculo, você vai recortar. Vou separar aqui. Deu pra ver aqui, né, gente? É, ó. Você faz o círculo. O William tá mostrando pra gente. Ótimo. Aí aqui eu vou separar essa parte e vamos para essa outra aqui. Então depende a quantidade de tecido, gente, vai depender do tamanho do seu... Do tamanho. Do tamanho do seu animal. Esse aqui, por exemplo, tá bem grande. Isso. Esse aqui cabe a minha cinte. Certo. A nossa cachorrinha, ela é assim. É, então. Mas aqui tem que ser menor. Fez o círculo, você passa o viés e deixa um espaço aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Isso aqui você não vai costurar e vai deixar aqui uma abertura pra facilitar na hora que você for fazer o enchimento. Aí você novamente pega a fita, desce 10 centímetros, ó, né? 10 centímetros. Se você quiser um babado maior, 10 centímetros. Se você quiser um babado menor, você põe de 8 a 5 centímetros, porque aquela ali tá bem grande, tá bem? Esse aqui vai ser a parte do babado. É, parte do babado. Aí você, ó, mediu 10 centímetros, tá? Aí você puxa aqui, novamente a fita métrica, traz para o centro, põe aqui o agulhão, o alfinetinho e faz novamente, opa, aquele círculo. Que legal. Depois, novamente, 1 centímetro e meio, você põe aqui, novamente, no centro, pega aqui, ó, esse espaço aqui de 1 e meio. Aqui é onde vai passar o cordão rabo de rato. Primeiro você faz as marcações. Fez a marcação, a segunda marcação. Aí vem a próxima marcação, que você pode com 15 a 20 centímetros. Eu coloquei com 15 centímetros, que é a que tá aqui na demonstração. E todas essas marcações serão costuras? É. Ah, ótimo. Todas vão ser costuras, mas você tem que deixar um espaço para facilitar na hora que for fazer o enchimento. Fez essa aqui, aqui com 15 ou 20, aí você vai puxar novamente e vai fazer, vai fazer novamente a marcação, ó. É preciso que você faça essa marcação, porque quando você for costurar, isso aqui vai te dar segurança para fazer a costura dos dois lados. Tá, e eu sempre paro de costurar de acordo com o espaço que você deixa do ver? Você sempre vai costurar e vai deixar a abertura na mesma direção, porque aqui vai facilitar o enchimento. Aí aqui eu vou separar. Tem adiantado aqui. Tem um aqui já adiantado. Muito bom, Rosana. Primeiro você enche aqui dentro, aí leva na máquina e passa a costura. Fechou. Tá? Aí vem aqui, ó. Faz o segundo enchimento. Deixa eu pegar um pouco daquele enchimento ali, Bete. Opa, tá na mão. Obrigada. Aí você pega aqui, ó. Faz o segundo enchimento. Aqui. E passa a costura aqui, ó. Tá? Por isso que fica diferenciado tão. Aqui, ó, tá cheio. Não precisa usar muito aqui no meio, tá? Tá. Você vê uma quantidade que você veja que seja o suficiente. Esse aqui vai ficar lateral da caminha. Ah, lateral da caminha. Ah, esse aqui fica mais firminho. Isso. Você fez essa costura, fechou tudo. Aqui você vai fechar e vai deixar uma abertura mais ou menos de um centímetro. Porque quando você for passar o cordão rabo de rato, você vai puxar. E assim, ó. Aqui. Você vai puxar aqui e vai amarrar. Desse lado aqui. Certo? Isso, Bete. E aí a caminha vai tomando forma. Vai tomando forma, ó. Deixa eu pegar. Ah, vou guardar ali dentro mesmo. Tá na mão. Deixa eu cortar. Pra cá. Bem legal, né? Cortou aqui o cordão, aí você fecha aqui. Se você fizer um espaço pequenininho, não precisa fechar. Aí você vem aqui, ó, e vai fazer o acabamento com o viés. Você começa com o viés e termina com o viés. E termina com o viés. Não pode fechar o viés, tá? Aí você dobra aqui, dobra aqui assim, ó. E faz esse acabamentozinho aqui. E aqui tá pronta a caminha. Uma caminha modelo aqui, né, gente? Embora ela vai ficar desse tamanho. Desse tamanho. Ou então até maior. Depende do tamanho do seu cachorrinho, do seu gatinho. Nossa, mas aqui fica firme. Fica firme. Massinha. Agora pergunta, Rosemary. Quando eu for lavar, eu tiro tudo? Ou eu posso lavar assim mesmo? Quanto tempo de durabilidade? Dependendo se o cachorrinho for muito educado, né, Betis? Porque ela se lava. Põe na máquina de lavar e lava. Se você quiser, é só descorturar e costurar novamente. Ah, sim. Nossa. Eu trabalho. Dá. É. Melhor... Eu também. Meu diretor tá dizendo assim, põe tudo dentro da máquina. É, põe tudo dentro da máquina. Isso quer dizer que fique até protegido, assim, né, com o enchimento. Gente, não é uma graça? E aí, como a gente tava dizendo, tem muitos tecidos, assim, de patinha, né? Até de cachorrinho mesmo. Você pode fazer vários aí. Agora, me diz uma coisa, Rosemary. É fácil de vender? Tem bastante procura? Tá, sim. São duas áreas que crescem muito, né? A área pet e a área pra bebê. Vende muito, muito mesmo. Que bom, né, que o bebê não tá ficando esquecido. Não, não. Que bom. Gente, gostaram da nossa aula? Lembrando, mais uma vez, que todo o material está lá no a12.com. Material que você vai precisar, modo de fazer e também o molde, tá bom? Isso. Querido, muito obrigada. Muito obrigada, Beth. É cheiro também que leva pra recife ou abraço? É, cheiro, cheiro e frio, né? Que leva bastante quente. Leva um pouquinho da brisa daqui, tá bom? Mas leva alegria também. Onde você passar, você deixa a sua alegria. Com certeza. Muito feliz de te conhecer, viu? Obrigada. E aí